Foda-se! Pensava que era uma granada. Eu pensava que era um foguete da xeina. Está a leder, está a leder. A combater a quantidade de água que está a ser descongelada todos os anos. Mas Jaime, o Timor disse assim, e depois do mar baixar, o que se faz aos garrafões? O que é que você acha desta ideia? Nós todos, todos os seres humanos deste planeta, iremos buscar 5 litros de água ao mar. E onde é que ias pôr, ó Jaime? Ó mano, no vestuário, ó caralho! Mano, é mano! O carro para o flight, e o caralho, e um puta de um balde, mano! É a cara dele! Ó caralho! Fui apanhado! Vou fazer tudo, tudo, tudo! Qual é a tua? Gostas da nau? Vou fazer a nau? Gostas da nau, droga! Exatamente! O Gorda leva aqui um TAP, para ficar calado. Ok. Estão sai, estão sai, está sai! Estou excited! Só para mostrar quem é que manda. Não fodeu, então não deixe a janela nenhum. Não é para queimar. AAAAAAAH! Não, desculpa, 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 puta! Oh, minha vaca! Oh, mano, ai, ai, ai! Oh, você é meu meu vacaçano! Já estou a dar, já estou a dar. Esquece, esquece, esquece. O que é que eu faço? Eu vou atrás de ti, eu estou a cagar para esta merda. É preciso um prato e apanhar o rato. Está aqui, está aqui, mano! Oh, mano, não vai, está aqui, mano! Oh, mano, está aqui o filhado da puta! Ai, oh, mano. E o prato? O prato fugiu. Filhas da puta! Oh, pai, apanhou-me também outro. Oh, pai, oh, mano. Toma! Não usei ao mesmo tempo a lanterna. Estou cá em baixo. Mas está aqui um gajo. Ah! Fodeu! Puta puta merda! Ai, Jesus! Ai, oh, mãe do céu, mano! Mãe! Pau! Fodeu! Fodeu! Ela vem atrás de mim. Onde é que é o quarto principal? Ai, vai-me comer a pichota. Tenho certeza. Vamos escondendo um quarto. Até logo. Ai, Jesus! Ai, oh, mano, descaiço! Ai, oh, mano! Pessoal, desliga, desliga, desliga! Ai, Jesus! Ah, mano, o que é que tu estás a fazer aqui dentro, mano? Ai, oh, o que é que eu... Mano, o que é que tu estás a fazer aqui dentro, mano? Ai, oh, o que eu, mano! Eu também me assistei! Aaaaah Está avançado para o bebê Aaaaaah Uma facada do poço Ela está... Isto é o que? A biblioteca? Já sabia Acho que tem duas cabras na biblioteca Elas estão estudando-se a tonto Mãe, cara, come-se! Então porquê que estás a gritar um rato? Tu estás cheio de ratos, mano! Não, mas alguém podia ter um prato, não é? Vinhas ali! Não abriste a cantina, Bruno? Oh, para a foda! Não, mano! Ei, eu olhei e me esqueci! Ei, mano! Oh, se vai pro caralho! Ai, ta a minha cabra, Zay! Zay, ta a minha cabra! Já foi! Aaaaaaah! Fedei da puta, meu! Fedei-me por completo, não tenho hipótese! D'Fred! Baby, não me incomoda Diz que a cor dos meus sons Em que quanto repode Se ela é fiel, onde é que te vamo? Mensagens de uma móvel E é sempre a tua chão Tô casado com uma...